Você vai parar de beber, o médico falou, você vai parar de beber. Já sei o que você tá falando. Você vai parar, parar de beber. Ah, vou. Se fosse uma bebida que estracava a saúde da gente, sim. Mas vocês não estracam. Tem que dizer que eu não estou em serviço. Você fez o que ontem eu tomei? Tomou duas. Ah, lá, amor. Ontem eu não tomei esse aí, bicho. Ontem eu tomei. Ontem eu tomei, foi duas vezes vinho. E duas cervejinhas. E duas cervejas. Duas vinhas, que a gente fez assim, ó. Ó, e duas cervejas lá. É, rapaz. Mas pode falar a vontade. Tô nem aí já. Manda. É minha consciência. Será que foi bem?